É dos carecas que elas gostam mais Fala meus amigos do Carro do Careca, tudo bem com vocês? Careca aqui hoje, de up TSI, gente, matando a saudade da caixinha de leite no carro de um amigo, tá? Ele tá ali na frente com o meu carro, né? Falei pra ele que o Onix andava mais, ele não acreditou e a gente já provou isso aqui, tá? Meu Onix é automático, mas é mais forte que esse carro Carrinho é muito bom, muito forte Eu já tive um durante um ano e depois ficou pra minha esposa E eu gosto muito, o upzinho é um carrinho assim, dos pequenos Muito gostoso de dirigir, muito na mão, muito pocket É um pocket pocket acessível, vamos dizer assim Porque, sabe, ele anda junto aí com muitos carros fortes E custa, comparado aí, né? Alguns pocket rockets aí, ele tem um preço bom Quem não tem condição de comprar um Golf GTI Ou um Mini Cooper, né? Que custa geralmente o dobro desse carro O up vai estar bem satisfeito, tá? Ele é um carro geralmente pra solteiros, né? Ou com... Ou recém-casados Porque ele é pequeno, não tem muito espaço interno, muito porta-mala Mas vai bem, tá? As versões... As melhores versões do up são as que tem roda 15 Como esse carro aqui, esse daqui é um Cross Up Com roda 15 E eu digo pra vocês por quê Existem versões Move do up com roda 14 E o meu tinha no começo roda 14 Na época e depois eu coloquei as rodas 15 Do... Dessa versão aqui Justamente porque com roda 14 Esse carro dá muito medo, gente Ele é um carro muito forte Pra pouco conjunto de roda Outra coisa que esse carro tem Que ele não tem É o controle de estabilidade Deveria ter, tá? Nessa versão 2018 O controle de tração Ficou de uma maneira Menos agressiva Nos primeiros up ele cortava muito Agora aqui Ele corta também, tá? Só que... Ele mata um pouco o carro Esse corte que eles dão aí, tá? Ele mata um pouco o carro E o que acontece? Você, às vezes, numa arrancada Você perde Ó, eu tô aqui atrás do... Atrás do meu carro E... Caralho Desculpa o palavrão Mas... Eu tô acelerando tudo E o cara tá na frente Ele pilota muito Numa subida aqui Com o meu Onix Plus automático, tá? O upzinho tá junto, tá, cara? Ele... Ele anda junto Mas hoje na estrada Eu percebi que ele não tem força na subida O motor acaba E o Onix, ele continua empurrando, cara É diferente, tá? Mas esse carrinho aqui é fera Não dá pra falar mal É um carro pequeno Mas, assim, também bem acabado, tá? Eu acho que esse carro aqui Ele... Ele é... Se a Volkswagen colocasse Audi ali na frente Da grade Ela poderia Porque ele tem acabamento superior A muitos Volkswagen É muito superior ao Gol E o acabamento do upzinho, gente Dessa versão 2018 Ele até, na minha opinião Mesmo aparecendo as portas aqui Os plásticos, assim A lataria exposta Na minha opinião O acabamento dele é muito bom Ele tem um LED aqui Eu vou mostrar pra vocês O LED do painel do meu carro Eu me inspirei no up pra fazer Tá? O painel desse carro É um painel de fusca De fusca moderno, tá? O som dele é muito bom Volante de couro, tá? Esse volante aqui é de couro Original de fábrica O banco não é de couro Mas no cross-up Ele tem um compromisso Ele tem um pouco dos dois, tá? Ele é... Ele é um carro que... Que... Olha Eu vou te falar, hein? Queria poder virar a câmera Pra vocês verem Que eu não tô de brincadeira, cara Eu tô atrás do Onix E o up não pega Não pega Não pega Meu Deus Eu digo pra vocês Que o up anda muito É fogo Vou tentar Esse carrinho é fera Fera Vou tentar virar a câmera pra frente E mostrar o meu carro ali Pra vocês entenderem Tá bom? Pera aí Pessoal A noite aqui Com o up da SI O painel desse carro É o mesmo painel do Fusca, né? Do último Fusca Ele tem um detalhe de LED aqui, ó Que eu quero mostrar pra vocês Bem interessante, tá? Só a linha TSI tem isso, tá? Os outros não tem Tá esse detalhe de LED aqui Que pega o painel tudo Até aqui embaixo, ó O painel dele é bem completo Tem um computador de bordo bem completo Ele tem um assistente de condução bem legal, tá? Ar-condicionado manual Esse suporte aqui, ó Que eu acho muito prático Esse carro tem luz de leitura No teto Tá? Luz aqui nos espelhos não tem Ele é simples, tá? Mas é o mesmo volante Da linha Volkswagen, tá? Mesmo volante Que eles usam Praticamente em toda a linha, né? Isso daí não muda muito, tá? Câmbio manual Tô fazendo um vídeo pra vocês aqui à noite Vim aqui em Jundiaí Atender um amigo meu cliente E ele Fomos jantar E ele tá lá atrás com o meu carro Tá? Filmando aqui, ó No espelho retrovisor E eu tô fazendo as impressões com esse Up Além do Up TSI Ele tem uma T-Cross Que infelizmente não podemos gravar Porque ele foi atingido por um urubu Acreditem nisso? Meus amigos Essa T-Cross vai ser um carro que eu vou mostrar aqui no manual do careca Tá? Vou ficar um dia com ela Mas infelizmente ontem aconteceu esse acidente Um urubu em pleno voo rasante se chocou contra o para-brisa do carro E fez todo esse estrago aí Infelizmente ninguém se machucou E o carro está agora sendo reparado no seguro, ok? Vem! Vem! É, gente Desfazendo tudo que eu falei Realmente Eu tenho que ser honesto com vocês O Up de arrancada leva o Onix, tá? O Onix leva o Polo Mas não leva o Up, não Ele pode buscar depois Ele pode vir depois jantando Mas de saída O Up não tem jeito É manual É 900 quilos É um carrinho muito esperto E esse aqui, cara Ele está bem amaciado Esse carro aqui, ele está Com quantos mil quilômetros? Quantos mil tem esse carro? 66 66, tá vendo? 66, meu amigo aqui, ó Dono do Up Tá gostando do novo Onix? Legal, muito bom Anda bem? Anda muito Não anda mais que seu carro, mas anda, né? Não anda Até a terceira margem ele se ganha Mas se é que de final ganha desse aqui Ganha, né? Ele janta, né? É que você está aí, né? É, olha lá A diferença está no careca, meu irmão Você está querendo dizer que o careca não dirige bem? Careca dirige melhor Falou Vamos lá Então é isso, pessoal Terminando aqui esse de carona com careca No VW Up Cross Up TSI, tá? Cross Up TSI Chegando aqui no escritório Vamos parar aqui Para trocar os carros Vou mostrar para vocês o carro Vou mostrar para vocês o carro Bom Esse é o novo Esse é o Up TSI Que é igual, tá, gente? Esse carro aqui é 2018 Mas o 2019 é igualzinho Mudou alguns detalhes Até ficou mais simples, tá? Esse daqui É o Cross Up TSI Tá? Carrinho bem bonitinho Carrinho bem estiloso Muitos falam que é feio Caixinha de leite Ele parece mesmo Uma caixinha de leite Vamos ser honestos Mas Ele é um carrinho legal Tá? Não dá para falar que não é Pouco caro, sim Tá? Meu amigo tem um plástico aqui Mas esse daqui, ó Ele tem até o Seize Que é aquela Aquela peça que faz o O O porta-mala ficar Em dois níveis Tá bom? Bom Tampa preta É o Up Aqui No interior Não sei se vai dar para vocês verem Está um pouco à noite Tá? Vou mostrar o carro De frente Esse tem Lâmpadas de LED E tudo Tá? O Up Vem De fábrica O TSI Com essa faixinha vermelha Tá? E a escrita TSI Aqui E uma coisa bem interessante Que eu quero mostrar para vocês É o motor Desse carro Tá? Bom, gente Mostrando para vocês aqui O motor do Up TSI O Water Cooler Tá? É um sistema que a Volkswagen Criou Para refrigerar a turbina Desse carro Chamado de Water Cooler Por que Water? De água Né? Ele refrigera a turbina Através da água Que passa pelo motor Isso é uma solução legal Para lugares frios Mas para lugares quentes Não traz benefício nenhum Na minha opinião Mas em lugares frios Como o sul do Brasil E a Europa Ele vai estar sempre Com bastante potência Tá? Bom Aqui é o cofre do motor do Up Bem pequenininho Tá? Não tem Acabamento aqui Manta Anti-ruído E esse carro Tem um detalhe Ele também Não tem protetor de cárter Ele não pode ser instalado Protetor de cárter Porque O projeto Numa batida A hora que o motor Vai para dentro do habitáculo Ele cai para baixo E o carro passa Por cima do motor Por isso que foi desenhado assim Não coloquem protetor de cárter Em Up Vocês podem ter graves problemas Num acidente Tá bom? Tá aí Eu já mostrei o carro para vocês Todinho Carro É Muito bonzinho Sabe? Anda bem Mas é um carro urbano Um carro pequeno Um carro que pode atingir 200 km por hora Mas não te dá segurança Para isso E esse Foi O Careca Gravando Para vocês De carona com o Careca Eu sou o Careca Quero que você Seja convidado aí Ao meu canal A se inscrever Compartilhar Comentar E seja meu convidado De carona com o Careca E também nos meus vídeos aí Que eu te ensino No manual do Careca Ok? Um beijo do Careca Um abraço Fiquem com Deus É dos Carecas Que elas gostam mais Tchau 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 Tchau